A cervejaria Petrópolis, dona das marcas Itaipava, Cristal e Petra, entrou com pedido de recuperação judicial na Justiça do Rio de Janeiro, com dívidas que chegam a R$ 4,2 bilhões. De acordo com o documento enviado à Justiça, o grupo enfrenta uma crise de liquidez há aproximadamente 18 meses após a empresa sofrer com uma redução em sua receita. Do valor total da dívida, 48% são financeiras e 52% são relacionadas a fornecedores e terceiros. E aí, se interessou pela notícia, quer saber mais? Link na descrição do vídeo.